Olá, o Cidadão Brasileiro conta agora com o Atlas do Acesso à Justiça, um portal na internet para tirar dúvidas sobre o funcionamento do Poder Judiciário. É o maior banco de dados sobre o tema em funcionamento no país. São 70 mil endereços cadastrados e há também um dicionário jurídico online. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Flávio Caetano, secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Olá, secretário, muito obrigada pela presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite. Bom, secretário, que avaliação a gente pode fazer do acesso ao Poder Judiciário hoje? Nós partimos de uma premissa, que no Brasil ainda falta acesso à justiça, por duas razões. Primeiro, porque nem todos conhecem, nem todas as pessoas, os cidadãos conhecem os seus direitos. E segundo, mesmo aquele que conhece, não tem uma rede de proteção jurídica para acessar o sistema de justiça. E aí achamos por bem fazer um Atlas, que é um portal, com todas as informações de justiça do Brasil para trazer a justiça mais perto do cidadão. Bom, falando em trazer a justiça mais perto do cidadão, que órgãos que fazem parte dessa rede hoje? A ideia inicial é a seguinte, nós queremos ensinar o cidadão sobre o que é a justiça e quais os seus direitos. Porque se nem todos conhecem os seus direitos, a ideia era colocar isso no nosso Atlas. A segunda etapa era termos todos os endereços de justiça no Brasil. Então, são 70 mil endereços de todo o Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Advocacia. E colocamos também órgãos que não são da justiça, mas que ajudam a justiça. Como, por exemplo, os PROCONs, as delegacias de polícia, os CRAs e os CREAs, os conselhos tutelares. Então, são 70 mil endereços do Brasil inteiro para ajudar o cidadão a ter acesso à justiça. De onde é que surgiu a ideia de se montar esse portal? Surgiu porque nós sentimos isso. Primeiro, os cidadãos não conhecem os seus direitos. E segundo, não existe isso. Os endereços do Brasil, da justiça do Brasil, ou estão apenas na justiça, ou apenas no Ministério Público, ou apenas na Defensoria, não existia um portal com todas as informações. E aí resolvemos. O cidadão tem que ter acesso à justiça. E nada melhor do que colocar isso num único portal com todas as informações. Na era da tecnologia e da internet, isso é possível. E nós conseguimos. Foi um ano de trabalho para que nós conseguíssemos reunir todos esses endereços. E quem é que ajudou o Ministério da Justiça na elaboração desse portal? Nós fizemos um termo de cooperação com a Universidade de Brasília, com a UNB. E, além disso, termos de cooperação com cada um das entidades e dos órgãos para que fornecesse os endereços. Então, o CNJ, o CNMP, a OAB, as Defensorias, os PROCONs, os Ministérios também ligados ao Poder Executivo. Foi um trabalho, realmente, de grande cooperação e de grande parceria para chegarmos a todos os endereços. E quem é que vai abastecer e atualizar esse portal? Foi criado um comitê gestor com todos esses órgãos, porque os endereços mudam quase que tem que ter uma atualização permanente. E aí, com esse comitê gestor, nós estaremos sempre atualizando. E é possível também que o cidadão ou cidadã, quando perceba que o endereço no mapa não é mais aquele ou que mudou, que faça essa informação para nós e nós colocaremos no Atlas. Então, também pode ajudar nesse sentido, né? O cidadão também pode dar esse retorno. O cidadão vai colaborar conosco, é uma forma de interagir com o nosso Atlas. Bom, vamos falar um pouquinho, então, desse portal, né? Que tipo de serviço é possível encontrar ao acessar o portal? O que nós quisermos era ter a justiça, um clique do cidadão. Então, tem lá um mapa, logo que se entra no site tem um mapa, esse mapa com todo o Brasil. O cidadão, num único clique, ele vai dizer aonde que ele mora e vai escolher. Olha, eu quero justiça, eu quero defensoria, eu quero ministério público, eu quero PROCON. No mapa vão aparecer todos os endereços. E pode, inclusive, traçar uma rota para ele saber como chegar exatamente àquele endereço. Além do endereço, tem o telefone também. Então, a ideia é facilitar para que fique mais perto ainda do cidadão. Também há uma segunda sessão, que é a sessão ABC dos direitos. Lá nós colocamos cartilhas sobre os direitos mais básicos do cidadão. Então, por exemplo, direito do consumidor, direito da pessoa aposentada, direito de família, o problema daquela pessoa que foi presa, então, o direito do preso, o direito do trabalhador, o direito da mulher que sofreu alguma violência. Então, vários direitos estão ali. E nós colocamos também, algo que foi muito interessante, um dicionário jurídico online. Por quê? Os termos jurídicos não são fáceis. São específicos, né? E não são usuais, assim, para quem não é do meio, né? São muito difíceis até para quem é do meio. Então, nós trouxemos professores que nos ajudaram a traduzir aqueles termos jurídicos para uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem do dia a dia. Então, ali também tem um dicionário jurídico online. E a terceira sessão é uma sessão para políticas públicas. O que nós fizemos? Medimos o Índice Nacional de Acesso à Justiça. E fizemos um ranking, Estado por Estado do Brasil, para saber em qual Estado tem acesso à justiça e em qual Estado ainda há um déficit de acesso à justiça. E que critérios vocês usaram para poder fazer esse índice, né? O que vocês levaram em conta? Nós consideramos o número de pessoas que trabalham em cada uma das carreiras jurídicas. Então, quantos juízes, quantos promotores, quantos defensores públicos e quantos advogados. Também as unidades de atendimento. Dividimos isso pela população do Estado e consideramos o IDH do Estado. E aí as conclusões foram realmente... nos chamaram muita atenção às conclusões desse ranking. Quem é que está liderando o ranking? É, os melhores estados, a melhor unidade federativa é o Distrito Federal. Depois, Rio de Janeiro e São Paulo em terceiro lugar. E os três últimos são Maranhão, Pará e Amazonas. Por que é importante ter esse ranking? Ele vai servir na prática para quê? Isso serve... Aí nós fizemos a média nacional. E aí nos chamou muita atenção. Da média nacional, 16 unidades federadas estão abaixo da média nacional. Então, mais da metade dos estados do Brasil têm um acesso à justiça insatisfatório. Outro dado que nos chamou a atenção. Quando nós percebemos a diferença entre o melhor estado e o pior estado, a diferença é de 10 vezes. Então, o estado do Maranhão tem 10 vezes menos acesso à justiça do que o Distrito Federal. Terceira observação importante. Brasil muito dividido. Norte e Nordeste têm metade do acesso à justiça de Centro-Oeste e Sudeste. Quarta observação. IDH. Quanto mais alto o IDH, ou seja, quanto mais desenvolvido o estado, tem mais acesso à justiça. E quanto menor desenvolvido, menos acesso à justiça. O que quer dizer isso? As pessoas pobres realmente têm menos acesso à justiça. Falta conscientização, informação por parte da população. Falta o Poder Judiciário chegar até essa parcela da população. O que a gente pode concluir? Falta informação. Falta realmente essa preocupação de ter a justiça mais próxima do cidadão. Mas também falta defensoria pública. Os números mostram isso. No Brasil, nós temos 17 mil juízes, 12 mil membros do Ministério Público, 5.300 defensores, o que já mostra esse desequilíbrio, e temos um número elevado de advogados. Temos no Brasil 774 mil advogados. Então, o que nós temos que fazer, em primeiro lugar, é fortalecer a defensoria pública. Realmente, há um déficit enorme de defensoria pública nos estados, e, portanto, os estados têm que cumprir com a sua obrigação e fazerem concurso e contratarem defensores, que são aqueles que têm que defender os mais pobres. É importante também nós trazermos a OAB para fazermos uma parceria por uma advocacia solidária, porque são tantos advogados no Brasil que poderiam, de alguma forma, trabalhar para aqueles mais necessitados. Terceiro, devemos incluir também as faculdades de direito e os estudantes. No Brasil, nós temos 1.300 faculdades de direito, o que é mais do que a soma no mundo inteiro. No mundo inteiro, temos 1.100, e temos mais de 700 mil estudantes de direito. Então, também, há um grande número de pessoas que podem trabalhar pelo acesso à justiça no Brasil. Como é que o cidadão vê a justiça hoje? O que... a percepção que nós temos é que o cidadão vê a justiça da seguinte forma. A justiça está muito abarrotada, a justiça é lenta, portanto, um processo demora, em média, 10 anos para ser julgado, e nem todo cidadão tem acesso. Ele pode querer ir ao sistema de justiça, mas não sabe como. Então, não há um estímulo, não há um incentivo. O cidadão não sente que vai ter o seu direito tutelado pela justiça, porque percebe isso, que hoje ainda é um serviço lento, difícil. Dados do CNJ, que são do Justiça em Números, mostram o seguinte. De cada 100 processos que chega na justiça por ano, consegue-se dar a vazão apenas 30%, apenas 30 deles. Então, a justiça está realmente abarrotada, o cidadão não sente que a Lili vai resolver o seu problema. Se a gente for comparar o Brasil com outros países, como é que é a nossa situação? O Brasil sofre em relação aos países, por quê? E é isso que a gente também constatou nos nossos indicadores. O Brasil não se utiliza muito dos meios extrajudiciais. O Brasil não utiliza a técnica da mediação. A conciliação. A conciliação. Utiliza pouco, não que não utiliza, utiliza pouco. O que os indicadores, o que nós mostramos? Nós também fizemos um indicador considerando os meios extrajudiciais. Ou seja, aquilo que não é justiça. Colocando o PROCON, colocando as delegacias. Justiça comunitária, né? Justiça comunitária, as agências reguladoras. O que acontece? Quando a gente coloca os meios extrajudiciais, melhora o índice de acesso à justiça e diminui as diferenças entre os estados. Então, o que nós temos que fazer no Brasil? Estimular a mediação, estimular os meios extrajudiciais de solução de conflitos. Isso o mundo faz. Estados Unidos faz, Inglaterra, Espanha, Itália, Argentina faz muito bem isso. Agora é a vez do Brasil. Então, também concluímos isso. Temos que estimular os meios extrajudiciais, por quê? O judiciário está abarrotado, está congestionado e os meios extrajudiciais são mais próximos da população, resolvem com muito mais rapidez. Mais barato, né? E muito mais barato. Menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça. O cidadão e a cidadã participam na formação do acordo, do consenso. Então, é melhor para todos. Nós temos que ter justiça e meios extrajudiciais. Temos que incentivar também a defensoria pública. Aí nós temos condição de prestar um serviço de justiça adequado e com a confiança do cidadão e da cidadã. Agora, secretário, voltando um pouquinho a falar do portal, né? É o maior banco de dados em funcionamento aí a respeito da questão da justiça, né? É também uma ferramenta que serve para fazer pesquisa, enfim, para as pessoas conhecerem melhor como é que funciona. Foi pensando nisso também que vocês criaram esse portal? O nosso dever como poder público é também levar informação e levar educação em direitos e ser transparente. Então, a ideia do portal... A primeira ideia foi essa. Nós temos que educar o cidadão, ajudá-lo a conhecer os seus direitos. Isso é cidadania, isso é pedagogia de direitos, isso é educação. O segundo, temos que levar o mapa. Esse aí já é um serviço público de localização, de utilidade pública. É o mapa de acesso à justiça. E o terceiro, os indicadores, porque aí sim é para os estudantes, para os professores, mas para quem está no sistema de justiça e para quem formula a política pública, para olharmos. Olha, o retrato do Brasil hoje é esse. Falta acesso à justiça. Mais de metade dos estados não tem acesso à justiça satisfatória. Portanto, nós temos que ter políticas públicas para melhorar o acesso à justiça. Porque, isso é interessante, o IDH que nós utilizamos para fazer uma análise comparativa, o IDH mede renda, escolaridade e saúde. E o que nós percebemos? A diferença entre o melhor estado e o pior estado em relação ao IDH é muito menor do que a diferença que existe entre o melhor e o pior estado em termos de acesso à justiça. Então, no Brasil, o acesso à justiça é muito mais desigual do que renda, do que escolaridade e do que serviços de saúde. Dá para prever quando é que a gente vai começar a sentir os efeitos dessas mudanças, enfim, de se criar mais defensorias públicas, enfim, de todo esse trabalho que vem sendo implementado? Esse é um trabalho cotidiano, é um trabalho de reforma do sistema de justiça, é um trabalho que todos estão irmanados nisso. Isso é importante. Hoje já há um consenso, todos na justiça, ministério público, na advocacia, na defensoria pública, os governos, todos concordam com isso. O Brasil tem que mudar esse rumo. O Brasil tem que ter mais defensoria pública e o Brasil tem que fazer mediação. Hoje o tema da mediação está no Congresso Nacional, foi aprovado no Senado o projeto de lei, vai para a Câmara dos Deputados. Em 2014, nós acreditamos que no primeiro semestre vamos aprovar a lei de mediação no Brasil. Com isso, nós daremos um salto na qualidade da nossa justiça, na prestação jurisdicional e na garantia dos direitos, no acesso a direitos para a nossa população. Então, nós estamos muito empenhados nisso e aí, se tudo der certo, a gente consegue ter, com aprovação dessa lei, medir rapidamente a diferença para o cidadão brasileiro. Muito obrigada, secretário, pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então no site www.acessoajustiça.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.